Vem chegando a Imperatriz, parceiro! Ah, tu quer? Então, toma, mané! Se o coração pode dar, pode me deixar o ar Põe da licença pra buscar minha raiz É na missão, minha espada É tanta, isso sim é Imperatriz Se o coração pode dar, que a pioneira chama Põe da licença pra mostrar minha raiz Canta, encanta, isso sim é Imperatriz É tudo da malandragem, lá com o ponte o samba floresceu Aqui não tem batido, meu senhor, o batuqueiro voou Seu nome assim nasceu, olhando páginas na história O agente foi a grande inspiração Das mãos de Cabo Roque de Inês O quartel-general de Ibama se fez E a melodia de ouve, faz hoje o povo cantar Deixa a X-9 passar O Cunhê, São Jorge é quem me guia Pufa meu tambor na cadeia da magia Abenção, madrinha, mangueira O surdo um vem da estação primeira O Cunhê, São Jorge é quem me guia Pufa meu tambor na cadeia da magia Abenção, madrinha, mangueira O surdo um vem da estação primeira Tantos fatos na memória Delegado, peste catola Rio e São Paulo guardo no meu coração Eternizando as cores do teu papilhão Trazendo a irreferência do saci Eu vou, eu vou sambando por aí Pra falar das suas glórias E seus oitenta carnavais E com a nova vez Melhor chamar mais E o coração palpitar E a pioneira chamar Vou dar licença pra mostrar minha raiz Canta, encanta Isso sim é imperatriz E o coração palpitar E a pioneira chamar Vou dar licença pra mostrar minha raiz Canta, encanta Isso sim é imperatriz Redulto da malandragem Alô meu presidente Alô meu presidente Alô direto rio Alô direto rio Aqui não tem bandido Alô aqui na carrua O bato que recuou Seu nome assim nasceu Olhando para tirar da história Um agente foi a grande inspiração Das mãos De capo rock de inês O quartel general De bambas se fez E a melodia de ontem Faz hoje o povo cantar Deixa a x-9 passar Ô mulher São Jorge é que ele guia O fameu tambor Na cadência da magia A bênção madrinha Bandeira O surdo uvem da estação primeira Ô mulher São Jorge é que ele guia O fameu tambor Na cadência da magia A bênção madrinha A banqueira O surdo uvem da estação primeira Tantos fatos na memória Delegado Delegado Veste-me carona Rio e São Paulo Bato no meu coração Quanta saudade Eterrizando as cores do teu pabrião Prazer Prazer É só jamais se o coração convidar Que a primeira chama foi dar licença pra você a minha raiz Canta, encanta, isso sim é inteira atriz Se o coração convidar que a primeira chama foi dar licença pra você a minha raiz Canta, encanta, isso sim é inteira Se o coração convidar que a primeira chama foi dar licença pra você a minha raiz Canta, encanta, isso sim é inteira atriz Canta, encanta, isso sim é inteira atriz